Se no verão o sol nos convida a aproveitar a cidade e todos os seus atrativos ao ar livre, como parques, caminhar pelas ruas ou até mesmo viajar para outros países, no inverno, de pouquinho em pouquinho, esse sentimento vai sendo substituído por querer ficar em casa com mais frequência ou então fazer atividades mais do lado de dentro, como cinema ou reunião de amigos em casa. Isso é extremamente comum, afinal, quem quer ficar o dia inteiro exposto ao frio, vento ou chuva? Não faz o mínimo sentido querer levar, no inverno, o mesmo estilo de vida que se leva no verão. Mas, ainda assim, existem muitas coisas interessantes para você fazer durante o inverno irlandês e é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Então já chega com o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora para o vídeo. A minha primeira sugestão do que você fazer durante o inverno irlandês é aproveitar os diversos museus espalhados pela cidade. Só na capital Dublin são mais de 40 deles, entre museus gratuitos e pagos. E o melhor de tudo é, geralmente, os melhores museus são os gratuitos. Entre as opções de graça, particularmente, eu gosto muito da Galeria Nacional de Arte, onde você pode acompanhar os quadros expostos. E logo pertinho ali tem o Museu de Arqueologia, onde conta um pouco da história da Irlanda, vários itens achados aqui na Ilha Esmeralda ao longo dos séculos e também tem uma parte ali com exposições egípcias. Então vale muito a pena você se perder dentro desses dois museus e a grandeza deles. Outras excelentes escolhas são os museus de história nacional, que também fica ali nas Redondezas, e o Museu de Arte Decorativa, em Dublin 7. Entre as opções pagas, eu quero dar duas sugestões aqui para vocês. O primeiro é o Epic Museum, que é um museu interativo, que também conta a história dos povos irlandeses desde séculos atrás até os dias de hoje. O ingresso custa 17,50 euros por pessoa. E assim, eu já fui duas vezes, é sensacional. Você pode passar horas ali. Como eu disse, é um museu interativo, então não é só você ficar olhando. Você mexe com as coisas. É muito bonito, é muito legal ter essa experiência aqui na Irlanda. Outra excelente opção paga é o Book of Cells, que fica dentro do campus da Trinity College. Para quem não sabe, o Book of Cells é um livro religioso que contém quatro capítulos do Novo Testamento. E assim, independentemente de você ser religioso ou não, vale muito a pena você ter acesso também à biblioteca da Trinity College, ou uma das bibliotecas. Eu não sou religioso, já fui duas vezes e recomendo demais. A minha segunda sugestão é você explorar as cafeterias espalhadas pela cidade. Dublin tem um mercado muito grande de café, então praticamente todas as ruas que você vai andar, você vai achar uma cafeteria, principalmente quando a gente está falando ali do centro da cidade e os seus arredores. Tirar uma manhã ou um final de tarde para sentar num café, apreciar a vista, é uma outra excelente opção durante o inverno. E você, inclusive, pode colocar dentro do seu roteiro, das dicas que eu vou trazer aqui, fazer uma pausa, sentar no café, dar uma relaxada nas pernas antes de continuar explorando a cidade. Mas apesar de ter muitas cafeterias, nem todas elas são especiais. Então vale a pena você dar uma pesquisada no Google, qual é a melhor, qual faz mais sentido ali para a vibe que você está buscando. Se você quer uma recomendação, particularmente, eu gosto muito do The Church Café, que é um café e restaurante dentro de uma antiga igreja. O The Church Café fica no centro da cidade, ali próximo da Mary Street, então o acesso é super fácil. Eu também posso te recomendar o Mind the Step, um café que fica também no centro, próximo ali ao The Little Italy, e tem uma vibe super legal, super tranquila, vale muito a pena fazer uma visita também. Seguindo com a nossa lista, eu vou trazer uma opção ao ar livre. Isso mesmo. Simplesmente, ande pela cidade, dê um passeio nos parques. Não é porque a gente está falando de inverno que todos os dias vão ser dias de vento, dias cinzas, dias de chuva. Ainda assim, existem dias ensolarados, com pouco vento. Nesses dias, aproveitar os parques, dar uma andada pela cidade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu acho que você pode gostar também. Sentir um pouquinho do frio no rosto, olhar a arquitetura da cidade, uma vibe bem mais tranquila, é muito legal. Sem contar que é extremamente importante também. Como eu falei no início do vídeo, a gente tende a ficar mais em casa durante o inverno. Então, de tempos em tempos, quando o tempo está bom, quando ele permite, se assim eu posso dizer, é importante a gente, para o lado de fora, respirar um ar puro também. Complementando isso que eu acabei de falar, a gente sabe que durante o inverno, o próprio clima, a falta de luz solar, acaba criando algo chamado uma depressão sazional. Então, é extremamente importante para a saúde mental de todo mundo que mora em países frios no geral, sair um pouco, dar uma caminhada, esparecer um pouco a cabeça. Falando um pouco sobre opções de lazer em grupo, existe uma infinidade delas aqui na cidade. Particularmente, eu nunca patinei no gelo, mas deve ser uma experiência muito legal para você fazer com os amigos ali durante o inverno. geralmente, aqui na Irlanda, como não é tão frio assim, são ambientes controlados, ambientes fechados. E tem também os Leisure Plex espalhados pela cidade. Para quem não sabe, o Leisure Plex é um lugar onde você vai jogar boliche, sinuca, fliperama. Então, é uma excelente opção também para você passar um tempo com os amigos. Na mesma vibe ali do Leisure Plex, tem os Escape Rooms, que são aquelas salas temáticas que você precisa desvendar algumas pistas para poder escapar delas. Geralmente, ali em 60 minutos. Tem várias espalhadas pela cidade. Eu dei uma pesquisada bem rapidinha aqui. A média fica 30 euros por pessoa. Tanto para o Leisure Plex, quanto para o Escape Room, é só você colocar ali no Google que você vai achar o mais próximo da sua casa. E dentro dessa categoria, tem outras também, como andar de kart, experienciar realidade virtual. São muitas opções que você consegue achar não só durante o inverno, mas o ano inteiro. E a última sugestão que eu quero trazer para vocês é fazer o famoso pub crawl, que consiste em vários pubs espalhados pelas cidades, tomar uma ou algumas pines de cerveja. Como são vários pubs aqui em Dublin, você pode fazer isso mais de uma vez. Eu já fiz dois pub crawls e essa é uma excelente oportunidade para você conhecer os pubs que tem aqui por Dublin. Particularmente, a maneira como eu gosto de fazer é através da originalidade dos bares. Então, se você quer duas dicas, aqui vai. A primeira, o Temple Bar. Talvez o bar mais conhecido de todo o país. Ele é extremamente turístico. E tem gente que fala que não vale a pena porque ele é extremamente turístico. Eu acho que vale a pena justamente por esse motivo. Porque você está indo num bar onde a grande maioria esmagadora das pessoas é turista, está todo mundo ali de bom humor. e você pode trocar ideia, pessoas ali abertas a conversar. Quem sabe você não conhece pessoas de vários lugares do mundo. Eu já fui no Temple Bar, acho que duas ou três vezes e sempre as pessoas vêm, conversam com a gente, com o grupo que eu estava. E são pessoas ali, México, Estados Unidos. Então, você pode ter uma experiência bem diferenciada dentro desse pub. E o segundo bar que eu quero trazer aqui para vocês é o The Bank. O banco, na tradução literal aí para o português. Por que tem esse nome? Porque o bar é instalado numa antiga sede de banco. É um lugar bem chique, muito bonito. E apesar de ser chique, de ser até uma excelente opção para você fazer ali um encontro, os preços são basicamente os mesmos preços que você vai encontrar em qualquer pub. A grande vantagem é que você vai estar num bar único e ter ali a opção, quando você vai para o banheiro, você passa por onde eram os antigos cofres do banco, algumas salas exclusivas, que muito provavelmente eram onde ficavam alguns bens muito valiosos, joias, relógios, enfim. Então, é uma experiência única que você vai ter também. Eu falei que ia trazer duas opções de pub, mas aqui me veio na cabeça uma terceira, então vou dar para vocês também, que é o Brazen Head. Ele diz que é o pub mais antigo da Irlanda, desde o século XII. E tem uma vibe muito legal também. Tem um jardim, não sei se dá para chamar de jardim, mas é uma entrada antes mesmo de você acessar o balcão do pub. Muito legal, tem televisão, dá para você se juntar ali com os amigos. É uma excelente pelo ambiente em si e para você também falar que você visitou o bar mais antigo da Irlanda e muito provavelmente um dos bares mais antigos do mundo. Se você já mora aqui na Irlanda e está acompanhando esse vídeo, deixa aqui embaixo as suas recomendações, diz para mim o que você acha que faltou. É claro que isso não é tudo o que você tem para fazer no inverno. Eu trouxe aqui só algumas ideias que particularmente eu gosto bastante. Espero que esse vídeo tenha trazido valor para vocês, tenha agregado. e vou deixar mais dois vídeos aqui para você escolher um ou outro para assistir. A gente se vê na próxima semana. Um abraço!